Olá, hoje além do Franci Teixeira que já está conosco aqui, oi Franci, bom dia. Bom dia, bom dia a toda a audiência. Estamos recebendo também o advogado eleitoral Valdílio Falcão. Oi Valdílio, bom dia para você. Bom dia Cintia, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece para você esclarecer, enfim, as nossas dúvidas, e são muitas, sobre os limites da pré-campanha. Porque é algo relativamente novo no Brasil, essa fase de pré-campanha, a gente vê que ela se profissionalizou muito no sentido de eventos, publicidade, ações publicitárias, que já estão sendo desenvolvidas pelos pré-candidatos. Mas pode fazer tudo, Valdílio, nessa época? Bom dia Cintia, realmente tem muitas dúvidas e muitas novidades. Vamos lá. A primeira baleza que a gente orienta os pré-candidatos, quando a gente vai conversar com eles, é de que o que é proibido na campanha, é proibido na pré-campanha. Essa é a premissa básica. Se eu não posso fazer na campanha, eu não posso fazer na pré-campanha. Exemplos, né? Eu posso distribuir camisa na época de campanha? Não. Então eu não posso distribuir camisa na época da pré-campanha. Eu posso patrocinar um time de futebol, um show, uma equipe na campanha? Não. Então eu não posso na pré-campanha. Eu posso fazer altidó na época da campanha? Não. Então eu não posso fazer na época da pré-campanha. Então a maioria dos pré-candidatos, que já foram candidatos, sabe o que é proibido na época de campanha. Então essa regra se aplica, ela se estende às suas proibições às pré-campanhas. Quais foram as novidades que vieram escritas, vamos colocar assim, na resolução? Primeiro ponto. É proibido pagar influenciadores digitais, expressamente proibido pagar influenciadores digitais para se fazer propaganda eleitoral, divulgação de pré-candidatos. Na pré-campanha. Se é proibido na campanha, é proibido na pré-campanha. É proibido TVs, rádios, sites de pessoas jurídicas retransmitirem ou transmitirem eventos de pré-campanha. Então, um exemplo, determinado pré-candidato vai fazer um evento de sua pré-campanha e aí um portal, num município pequeno, aqui na capital, uma TV, acha que é interessante porque a sociedade precisa conhecer e resolve retransmitir ou transmitir ao vivo. Totalmente proibido, expressamente proibido. Se eu estiver falando muito... Não, não, eu estou surpresa porque eu realmente não imaginei que era rigoroso. E isso tem implicação? Tem, tem implicação. Pode ocorrer uma cassação no caso de abuso, né? Caso haja abuso da propaganda, caso haja abuso de recursos privados ou públicos do partido, pode configurar um abuso. Em relação ao impulsionamento, as regras são as mesmas da campanha eleitoral. E aí, alguns pré-candidatos me disseram, mas Valdílio, na época da campanha, todo candidato tem um selo, né, chamado. Que é aquele, eleições, 2024, Valdílio, Falcão, né, vereador. Esse é o selozinho que é em razão da transparência. Como é que eu vou fazer na pré-campanha se eu não tenho CNPJ? Na pré-campanha, todo pré-candidato que já é político, a primeira coisa que ele tem que fazer é mudar o seu perfil, mudar para político. Ele tem que mudar o perfil nas suas redes sociais para político. Por quê? Porque quando ele faz a transformação de pessoa comum para político, no político ele tem a opção pago por. Se eu, você, Cíntia, ou França, nós formos impulsionar nossas redes sociais, vai aparecer assim, patrocinado. Não é verdade? Pronto. Quando é político, ele aparece pago por. Pago por quem? Só pode ser o próprio candidato, o partido ou a federação. Somente essas três pessoas é que podem impulsionar as redes sociais dos pré-candidatos. Então, se eu sou filiado a um partido, o meu partido pode pagar impulsionamento para mim, mas tem que aparecer lá. Pago por o nome do meu partido ou da minha federação. Se sou eu que estou pagando, então tem que aparecer. Pago por Valdílio Falcão nos impulsionamentos. O que é proibido terceiros que não são candidatos. Minha esposa quer me ajudar? Ah, eu vou impulsionar as redes sociais do meu marido, que é pré-candidato. Não pode. Meu filho que quer me ajudar, meu primo, meus amigos, né? A Cíntia que quer me ajudar, eu quero ajudar Valdílio. Eu vou impulsionar as redes sociais dele. Não pode. Somente o pré-candidato, o partido dele ou a federação que ele compõe é que podem curtir essas despesas. Detalhe, Cíntia, as regras que eu falei, né? O que é proibido na campanha é proibido na pré-campanha. Então, eu não posso impulsionar, nem na campanha, nem na pré-campanha, nenhum tipo de ofensa. Eu não posso fazer com impulsionamento ataques. Eu não posso fazer com impulsionamento trazer desinformação. É totalmente proibido. E a novidade que veio na resolução, em razão dos julgados da justiça eleitoral, é de que os gastos são moderados. Gastos mínimos, gastos que qualquer pré-candidato, aquele cargo, em nível médio, possa custear. Então, essas são algumas observações iniciais que nós trazemos. E esses gastos, eles já entram na conta da campanha ou são prestados à parte para a justiça eleitoral? Excelente pergunta. Hoje não tem nenhuma regra que estabeleça prestação de contas para pré-candidatos. Não existe na lei isso. Não existe limite fixado em lei. Mas há um balizamento, inclusive, que teve um caso agora julgado no Brasil, que foi o caso do Sérgio Moro. Então, esse caso do Sérgio Moro serviu de baliza para todo o Brasil. Sobre que aspecto? Ele estava sendo acusado de abuso de poder econômico com gastos na pré-campanha. Então, o que se avaliou naquele julgamento foi de que os gastos têm que ser moderados e se estabeleceu um critério de que seja 10% do que gastou no período de campanha. Mas isso está em lei? Não. Como não está em lei, a justiça tem que analisar, porque ela não pode deixar de julgar, e ela vai fixando critérios. Então, hoje, o que se recomenda é que, nesse período de pré-campanha, os candidatos não gastem muito. Tomem cuidado com as despesas de pré-campanha. E, em relação a gastos com prestação de contas, como o partido pode custear despesas de eventos do partido para promover seus pré-candidatos, reuniões de encontros dos partidos para poder discutir os planos de governo, essas despesas são prestadas contas pelo partido, aquelas que são custeadas pelo partido. Elas são prestadas contas na prestação de contas anual. O partido presta duas contas, a anual e a eleitoral. A eleitoral é só aquela que ele gasta com a finalidade eleitoral no período de campanha. A anual é aquela de janeiro a dezembro, com gastos administrativos, e esse é um gasto de interesse do partido. Então, ele vai na prestação de contas anual. França? Então, em relação a essa divulgação ainda na pré-campanha, há alguns pré-candidatos, inclusive há vereador, em que nas redes sociais pipocam ali imagens de veículos com adesivo de pré-candidatos. Eu queria saber se isso é permitido, se já é permitida essa adesivação de veículos, carros ou motos, em apoio a determinado pré-candidato. Não tem problema nenhum, é a livre manifestação do eleitor, se o pré-candidato quiser fazer adesivos com gastos moderados, pequenos, sem uma quantidade que configura o abuso, não há problema. Eu não posso se impulsionar nas redes sociais, eu não posso ir num canal de televisão, numa rádio, dizer que sou pré-candidato. Eu posso me reunir na casa dos meus amigos? Direito de reunião, eu posso me reunir com meus amigos, sem problema nenhum. Eu posso reunir com pessoas que me convidam nas suas casas. O que eu não posso é na rua. Eu não posso montar um palanque na rua para fazer pré-campanha hoje. Tem que ser em locais fechados, em ambientes fechados, nas residências de preferência. Gastos moderados. O cuidado, Cíntia, que os pré-candidatos... A caminhada não pode. Olha, não é que não possa. Tudo vai depender do contexto e da forma que é feita. É subjetivo essa parte. É muito subjetivo. Depende do que vai acontecer, dos fatos que acontecem naquela caminhada, o número de pessoas, se vai ter discurso, se não vai. Os elementos que configuram aquele ato. Um ponto que eu não falei aqui, que veio agora expressamente, todo mundo sabe que é proibido pedir voto nesse período. Só que a resolução do TSE vem e diz que é proibido o pedido implícito de voto. A lei diz que é proibido o pedido explícito. Na interpretação, o que as pessoas têm que entender, os pré-candidatos têm que entender, é de que a justiça eleitoral não é ingênua. Então, eu já te dou a liberdade nesse período, Cíntia, de você falar de suas propostas, de você se apresentar para a sociedade, de você dizer qual é a sua plataforma política, se você foi gestor, o que foi que você já fez como gestor, fazer sua prestação de contas, se apresentar de uma forma geral para a sociedade, como pré-candidato. O que a justiça eleitoral coloca são limites para que respeite no sentido de não peça voto, nem explícita e nem implicitamente. Quando a lei vem e diz que é proibido o pedido explícito de voto, alguns pré-candidatos chegam e dizem assim, ah, tranquilo, é só eu não pedir o voto. Não, a justiça eleitoral analisa como se você, numa reunião, diz, olha, eu preciso de uma chance, me dê uma chance, eu estou pedindo voto. Então, isso é proibido. E palavras que são utilizadas, ou propagandas que são feitas, que elas tenham essa mensagem de pedido de voto. Então, esse cuidado deve ter os pré-candidatos. Entendi. A gente vai ter muita questão referente à internet esse ano, você falando aí sobre impulsionamento, e não é só o impulsionamento a favor do candidato, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. É o hater contra o candidato, a gente já vê isso acontecendo, contra o seu adversário. Então, você paga sites, paga perfis, para que esses perfis, eles, travestidos de perfis jornalísticos, eles passem a atacar o adversário. Se isso for comprovado, pode implicar numa cassação? Pode sim, sim, no abuso do meio de comunicação. Então, existe sim essa possibilidade. Nós já temos diversos casos no Brasil, inclusive, relacionados a isso. Inclusive, um do Piauí. O primeiro caso do Piauí já aconteceu na eleição passada. Sim, sim. Que foi cassado. Inclusive, foi fechada. Isso. Não, mas aqui foi cassado o candidato. Ah, sim. Foi cassado porque se beneficiou de um portal que vivia atacando o pré-candidato. Foi cassado. E não só os haters, aqueles que a gente conhece, mas também os anônimos. Os perfis das redes sociais, que nós não sabemos quem está por trás. E, Cíntia, o que eu posso lhe explicar rapidamente, e aí já é um ponto que a gente precisa de mais tempo para debater, é que existe, nós conseguimos chegar nessas pessoas que estão nos perfis sociais, nas redes sociais, com perfis que ele não se identifica. Que ele coloca um nome qualquer, um apelido, e acha que pode atacar. Então, o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer, Cíntia, é que a internet não é terra sem lei. Todo mundo tem que botar o pé no chão que a internet é terra de lei, sim. Todos que estão lá, e todos que dizem, e que acusam, e que difamam, vão responder civilmente, criminalmente, por todos os seus atos. E que não acham que não vai descobrir, não, que tem como descobrir, Cíntia. As pessoas hoje se utilizam de ferramentas para tentar esconder as suas localizações, mas nós sabemos que conseguimos localizar, nós conseguimos achar a porta lógica da pessoa que está por trás daquele perfil. Não dá para tentar esconder, porque tem uma hora que dá para rastrear, né? Dá, dá sim, Cíntia. Principalmente porque a gente tem aí uma nova direção no TRE, do presidente desembargador Sebastião Ribeiro, tem manifestado, se manifestado que, ele inclusive chegou a dizer que o uso de deepfake vai gerar cassação, enfim, ele vai seguir mesmo todas aquelas orientações do Tribunal Superior Eleitoral, né? Tem um ponto muito importante, Cíntia, que foi colocado aqui, eu não disse. Os pré-candidatos é uma novidade, tanto os pré-candidatos quanto os candidatos. Existe uma obrigação agora para eles, quando eles virarem candidatos, e os pré-candidatos agora, que é o dever de checagem. Ah, tá. Há uma imposição agora na legislação de que o candidato, o pré-candidato ou o candidato à época, que der uma desinformação, ele vai responder criminalmente, porque... Olha só, isso é novo, né? É novo. Em relação a essas pessoas, eles têm agora o chamado dever de checagem. Ou seja, eu tenho que verificar se aquela informação que eu estou divulgando é verdadeira ou não. Se eu divulgar uma informação falsa, uma informação descontextualizada, eu estou desinformando. então, eu vou responder criminalmente. Não adianta eu chegar e dizer, ah, mas eu não sabia, eu vi no portal X. Ah, tá. Você tem o dever de checagem, saber se aquela informação, ela é verdadeira ou não, para que você não repasse. Então, há uma obrigação maior para os pré-candidatos esse ano. Muito bem, Valdirio, muito obrigada. Acho que, assim, tem muitas dúvidas ainda, né? Mas eu acho que deu para esclarecer bem. E você conseguiu até me calar aqui, porque eu fiquei realmente impactada. Assim como eu, acredito que muitos candidatos nem sabem. Pré-candidatos não têm ideia do quanto é rigorosa a legislação e parecida, ou, quer dizer, a mesma da campanha, né? Então, não é porque seu nome não foi aprovado em convenção que você vai poder fazer o que quiser, né? Exatamente, tem limite. É importante ter essa orientação. Obrigada, mais uma vez, pela participação. Eu que agradeço, Cíntia. Estou sempre à disposição. Muito obrigado.